Comecei nas escolinhas de carnaval dos jantes, no moleque bom de bola e longe das drogas. Aí participei de um peneirão lá em Caicó e os cabos do ABC me chamaram para treinar lá. E que os meninos daqui não possam desistir que um dia podem estar lá comigo jogando junto lá no ABC.